o salve galera vamos falar hoje no jogo de moto morou que é o nx motovlog o jogo tá sendo feito aí baseado no nx bike de peseta para android morou alguma mudança que foi feita no jogo mudei aqui a roupa do personagem tá eu achei que essa roupa ficou mais top que aquela roupa rosa lá morou dá um liga aí ó tem as motos aqui ó cb1000 tenere é a titã 160 xr300 hoje foi uma focadinha no que não fizemos corte de giro e foi retirado o grau infinito morou então agora as motos algum ronco meio que realista o ronco da moto parado cara e o corte de giro tá realista eu tô sofrendo é para deixar o ronco da moto realista moto andando tá que eu coloco o ronco lá realista na moto andando mas não pega de jeito nenhum tá eu vou começar mostrando para vocês aqui a cb1000 tá como aqui usar ela configuração o daquele talento no gráfico sombra desativada a sombra deixar o gráfico em outra hoje tá com tudo em outra vamos deixar o áudio ligado né vamos vir aqui em online colocar o nome aqui ó bota aqui ó teste montar criando a sala para quem pergunta no jogo quando é que o jogo vai lançar cara não tem data exata no jogo lançar mas se ocorrer vai tudo bem aí quem sabe no final desse mês aí em fevereiro não pode estar lançando aberta você está testando morou outra coisa também o pessoal tá pedindo muito é para ter muita moto tá vai ter muita moto no jogo sim mas se no jogo lançar por enquanto vai ter essas moto aqui ó de início você lançar com quatro moto tá tá ótimo mano moto diferenciado cb1000 tenereza 150 atentão 160 e a x errona joga tá famosa bico de pato não criar sala aqui ó uma escolha aqui 15 jogador não faz diferença né eu tô sozinho no jogo aqui vamos criar a sala ó é só esperar não carregou fecho chato em a mãe tem o volume só você conseguir ouvir o ronco da cb1000 tá esse é o ronco da cb1000 parado moro ou pode ver aqui na voz fica um pouquinho baixo não só fica da moto de alto tá aqui no vídeo que eu gravei ficou muito baixo para essa roupa aqui ficou top né tirei a calça que era preta coloquei a calça azul depois que o jogo tiver quase mente finalizado vamos ver negócio de troca de roupa tá vai ser um trabalho Zinho porque para fazer a troca de roupa até fácil de fazer agora para reconhecer é no modo online que é o mais complicado é isso um exemplo fazer a troca de roupa para você entrar com a roupa diferente seu amigo seu amigo entrar com outra roupa tá aí isso que é o bravo para conhecer então que às vezes só quer conhecer só tipo seu amigo da roupa diferente você tá com outra aí para você mostrar seu amigo com a mesma roupa que a sua tá ligado isso que é o mais bravo para arrumar no online tá ligado olha só a cb1000 zona aí ó esse é o ronco dela parado moro vamos subir aqui na cb1000 design ainda não foi feito de subir na moto essas coisas vai ser feito depois olha só aqui é o corte de giro e esse é o corte de giro da cb1000 tá esse corte de giro para mim ficou muito perfeito cara foi mais perfeito consegui deixar tá o corte de giro da cb1000 Claro não tá o design oficial ainda do corte de giro morou eu tentar fazer a opção cara para quem tirar a mão do botão para cortar rio tá você clica quando ele tá no botão ele fica cortando giro tá só ele para o corpo de um certo tempo e isso é algum tempo algum segundinho mais ou menos 10 segundos ele para cortar rio eu quero tentar deixar aí ver se consigo fazer até falei com o micro drogas ensinar a fazer esse botão aí então ele vem fazer a quando tirar o dedo do botão para cortar giro tá modo grau infinito foi retirada esse design aqui na moto é o lugar você mandar o grau tá ó não sei vai ser de mim aqui ó esse é o ronco da mil andando ou o ronco mais perfeito eu consegui deixar galera dela andando modo grau ó você clica no botão do grau vai empinando a moto tirou o dedo a moto vai baixar morou esse é o modo grau conseguindo deixar morou mudança de câmera pode ser ele usando aí ó esse corte de giro tá malado demais é o jogo tá eu acho que eu não posso não é o forte de giro malado da cd mil tá anda com a moto clicou aqui no botão do grau você vai empinar a moto acelerar ao mesmo tempo também não consegue vai controlando o grau zão velho ó e o dedo pelo dedo esse modo grau mais top que aquele negócio de grau infinito eu não curto muito grau infinito morou é o botão aqui nessa moto tá arrumado tá mudei a posição na câmera também agora vou pegar outras motos vocês verem tá na outras motos não arrumei ainda esse negócio de design morou tá fazendo uns pouquinho para não ter paciência nem para uma coisa ali e buga outra tem que gravar um vídeo com outra coisa em casa e tem que fazer um pouquinho também mas modo grau aqui ficou top sem ser o grau infinito aqui a titanzeira 160 eu quero vocês comenta aí cara sobre o tamanho da moto na cena aqui tá de boa o tamanho da moto que o outro jogo também o tamanho da moto tá padrão que tá grande um pouquinho o personagem tá eu tô com medo de meter mão diminuir o tamanho do personagem e bugar tudo tá ligado porque negócio online é chato aí nas motos aqui tá padrão cara se colocar moto maior acho que vai ficar muito gigante tá eu quero saber opinião de vocês lógico né não sei se para você está bom tamanho da moto ou é melhor tentar deixar o personagem só um pouquinho mais pequeno não sei aí depende da sua opinião tá ligado ao ronco da 160 em é o ronco dela andando que não tá dando certo de jeito nenhum tá vou dar um corte de giro vocês verem aqui ó minha maior dificuldade galera tá sendo para conseguir colocar o som da moto andando tá vai ficar bem realista velho eu acho que é porque eu não tô achando um som da hora cara mas já fiz de tudo não tá certo tá que nem bota o ronco ronco fica bugado tá o ronco da 160 andando no tal se ligou ela fica com marcha infinita velho no botão do ground aqui ó ele não botou na posição certa ainda arrumei só da o cbmi ó tá evoluindo nx motovlog né naquele modelão ó ó o jeito da câmera tal esse aqui foi o jeito mais perfeito consegui deixar ver que mudando outro jeito lá ele buga o a mão do personagem tá ligado a chama e vamos testar o xerrão rapidão o xerrão dá com um ronco sem filtro e a roda no escapamento tá o ronco dela parada aí ó xerrão que falem compadre vamos montar aqui no xerrão ó essas motos vai fazer um bugzinho que nem você começa muita gente sobe na moto começa a guardar a gira automática tem que ver eu consigo fazer aí o maio que me falou que já tinha uma opção fui lá vítima desativada agora vou tentar tocar mais coisas consigo arrumar isso aí ó e esse é o ronco da xr e andando tá não ficou bom velho mas o mais bom consegui deixar não foi esse aqui ó e o corte de giro dela sem filtro tá e chama no grau zona xr ó aí o próximo passo até nada arrumar esse negócio do grau tá do ronco aí tá aí também tentar arrumar também o corte de giro tá a gente tirar a mão do botão no corte de giro a moto para cortar giro e depois eu ver esse negócio do personagem tá que ele consegue dormir o tamanho dele tá mais de boa e chama no grauzão ó o xerrão puxa o controle da xr eu nossa fui direto na parede aqui é assim o jogo tá ficando desse modelo aí moro só guardar o lançamento é ver se lança para vocês aí em breve morou naquele modelo brasileiro em segura no grauzão aqui ó segura no grauzão e teve um problema no mapa cara não sei lá do mano que testou a a textura do asfalto tá bugando tá ligado tá mostrando a grama isso aí vou ter que dar atenção depois consegui arrumar vai nesse jogo lançar cara eu tenho que tentar investir urgentemente no mapa tá ligado tem que investir urgentemente no mapa mesmo tá ligado e o mapa eu fiz aqui vem basicão mesmo tá um mapa barato sem muito investimento de cor desse estilo aí né e olha no grauzão a xre tá top cara não é por nada não mas o joguinho tá ficando diferenciado ainda ficando top também ó ó e esse grau assim ficou top imagem lógico né o botão no grau tá no meio da moto né vai ser mudado isso aí sair até daqui a pouco consigo arrumar tá e vai arrumindo a o cd mil lá a alma que nós que tá no toque viu foto tá e aí é melhor deixar essa moto mais grande ou mais pequena eu tô ouvindo aqui o personagem tá e tá muito grande tá em deixar o personagem um pouquinho mais pequeno que fica mais da hora ou então vocês quiser posso tentar aumentar mais o tamanho da moto um pouquinho tá é o 2 se for diminuir o tamanho do personagem vai ser um trampo brabo se for aumentar o tamanho da moto também vai ser outro trampo pode bugar tudo tá ligado é isso aí é isso aí que é o complicado moro é isso aí